Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Novia fica de quarto, melhor fica preparada O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Toma leitada, leitada Toma leitada, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada, caralho Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Ai, puta que pariu, puta que pariu Toma leitada na cara Fica de quarto, não dá de me ter Escuta só no que eu vou te falar Fica de quarto, não dá de me ter Escuta só no que eu vou te falar Se tá por cima, por cima pirã Se tá por cima, tu pode sentar Se tá por cima, por cima pirã Se tá por cima, tu pode sentar Se tá por cima, por cima pirã Se tá por cima, por cima pirã Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Quer marolar todo dia e ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina, ela posta foto com o pai Que ela gostou moça, do que o DJ fez Vai te deixar de pé na bomba até 2023 Que ela gostou moça, do que o Rick fez Vai te envolver na dança até 2023 Que ela gostou moça, do que o Rick fez Vai te envolver na dança até 2023 Diretamente do piscina, pro iPhone da sua filha e mulher Quando o PH cega nas no YouTube fudeu plans! A. 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 Amém.